Um, dois, lá vem mais um, três motoristas parados na área exclusiva para motos, todos desatentos? Nunca aconteceu, agora que eu tô vendo a faixa. É difícil porque não é todo o semáforo que tem. Em Goiânia existem cerca de 300 faixas dessas, destinadas a motos, motonetas, ciclomotores e bicicletas. Eu acho ela um pouco confusa, na verdade. Os motociclistas também não se sentem ainda muito seguros com a mudança. Eles ainda não estão acostumados ainda, mas acho que leva um tempo para eles adaptarem ainda. A Secretaria Municipal de Mobilidade chegou a dizer que começaria a multar os motoristas que invadissem a área de espera de motos, mas voltou atrás e decidiu prorrogar por tempo indeterminado o período educativo. Esse especialista em trânsito diz que a Prefeitura não pode mesmo multar, porque a resolução do CONTRAN diz que a medida tem caráter experimental. Além disso, a sinalização aqui ainda não está como deveria. Pode educar as pessoas, pode avisar, pode fazer campanhas, mas multar não pode. Foi o que fez muitos motoristas questionarem a possibilidade da multa. Ela tem que sinalizar para depois poder multar, tem que fazer uma educação primeiro. A placa como essa facilitaria a visualização de longe e a frenagem antecipada dos veículos. Seria bom se tivesse uma sinalização melhor. Muitas vezes eu mesmo não presto atenção e acabo parando em cima da faixa do motociclista. Em vigor desde outubro de 2020, a área de espera foi idealizada para diminuir conflitos no trânsito entre motoristas e motociclistas. Ela já funciona bem em outros estados e aqui também vem cumprindo esse papel. Quando o trânsito está parado, as motos podem vir para frente. Então isso separou as motos dos carros, serve para as bicicletas também. Então é muito positivo. Em outras cidades que estão usando há muito mais tempo, os resultados foram todos positivos. Você para, as motos vão sair primeiro. Então evita aquele conflito carro-moto na saída do semáforo. Então, vamos lá.